Doutora, eu tenho sempre um corrimento branquinho, sem cheiro, que me acompanha desde mocinha. Já fiz diversos tratamentos com creme, mas não adianta, ele sempre volta e fica lá no fundo da minha calcinha. Será que isso é normal? Eu aposto que muitas de vocês já fizeram essa pergunta para o ginecologista, não é mesmo? Doutora Mariana Maldonado aqui falando para vocês. Se você ainda não ativou a sua notificação, termina de ver esse vídeo aqui e vai lá, hein? Faz isso, ativa o sininho, porque assim você ficará por dentro das minhas novidades, sempre que tiver uma por aqui, hein? Mas será que é normal ter corrimento vaginal? Chega mais, vem cá. Vem cá que eu vou te contar um segredo. E vai ficar só entre nós, tá? Você terá sempre um corrimento no fundo da calcinha, uma secreção saindo da sua vagina. Por mais estranho que isso possa parecer. Isso porque a vagina de uma mulher saudável produz e acumula secreções que vêm do colo de útero, das paredes da própria vagina e também das bactérias que vivem por lá, num delicado e harmonioso equilíbrio. Na maioria das vezes, a secreção vaginal normal, ela é branquinha, em pequena quantidade, não coça, não tem cheiro ruim, há apenas o odor característico de cada mulher. Agora, essa mesma secreção vaginal natural pode variar de acordo com as fases do mês da mulher, em que fase do ciclo menstrual ela está, com os seus hábitos de higiene íntima e com o uso ou não de métodos anticoncepcionais, principalmente os hormonais. Por exemplo, uma mulher que não usa método anticoncepcional hormonal, ela pode ter a sua secreção vaginal um pouquinho antes da menstruação e um pouquinho depois, mais branquinha e mais espessa, fica mais grossinha no fundo da calcinha. E quando chega a fase fértil do mês, essa secreção aumenta, ela fica mais fluida, fica mais gosmenta, como se fosse uma clara de ovo saindo, é a fase mais úmida do mês. Já a mulher que usa o método anticoncepcional hormonal, como uma pílula, por exemplo, fica com essa secreção sempre mais branquinha e pastosa, grossinha, ao longo do mês inteiro, porque o anticoncepcional hormonal acaba com essas variações, então ela vai ficar igual o mês todo. Ter bons hábitos de higiene íntima pode fazer toda a diferença, porque afinal de contas as irritações e alergias provocadas pelo uso de produtos inadequados pode ser uma fonte importante de aumento desse corrimento, sabia? É, pode sim. Aliás, já fiz um vídeo sobre esse assunto, sobre os cuidados que você deve ter com a sua higiene íntima e com dicas preciosas para isso. Terminado esse vídeo aqui, vai lá conferir, tá bem legal. E dito tudo isso, eu espero que tenha ficado claro a importância de você conhecer e reconhecer o seu corpo, para você deixar de ficar incomodada com o que é o seu natural. Agora, se você perceber qualquer mudança repentina no padrão da sua secreção vaginal, um aumento na quantidade, mudança na cor, alteração com o cheiro ou começar a coçar, ah, minha amiga, aí já é hora de procurar o ginecologista, né? Não perde tempo consultando o Google, não. Procure o ginecologista para poder saber o que está acontecendo com você, identificar o seu problema e tratar corretamente, para então você voltar a seu equilíbrio natural. Porque vamos combinar, né? Nada melhor nessa vida do que viver bem equilibrada. Então, minha amiga, fica a dica, o importante é se cuidar sempre. E se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, dá seu like e me ajude a ajudar quem precisa com essas informações.